O Botafogo é o clube com a melhor estrutura de treinamento entre os times cariocas. No espaço apertado do CT João Saldanha, o Alvinegro conseguiu colocar departamento médico, piscina, sala de musculação e vestiário. A parte de campos melhorou muito depois que o clube passou a contar com a estrutura do engenhão. Para conseguir mais pontos, o Botafogo teria que aumentar e modernizar a concentração. Ficou em décimo lugar, com 2.814 pontos. O Grêmio treina num campo suplementar e no gramado do Estádio Olímpico. O CT do clube tem a melhor sala de edição de imagens e banco de dados de jogadores. Os espiões tricolores acompanham todos os passos dos rivais e ficam de olho nos destaques em campeonatos dos cinco continentes. O clube perdeu pontos por não ter concentração e mais campos para treinamento. Ficou com a nona posição, com 2.964 pontos. O Goiás conseguiu o oitavo lugar, com 2.993 pontos. O clube montou um bom departamento médico. Os vestiários dos jogadores e da comissão técnica impressionam. O problema é que a estrutura de concentração fica na Serrinha, longe do CT, o que dificulta a questão de logística. Além disso, os quartos são pouco apertados e apenas um banheiro para todos os jogadores. Nada como treinar em casa. O Internacional montou seu centro de treinamento no complexo do Beira Rio. Área médica, vestiários, auditório e sala de musculação foram muito bem avaliados. Toda a estrutura, com exceção dos campos, fica embaixo da arquibancada do estádio e tem ótimo acesso ao gramado. A falta de concentração e área de lazer para os atletas acabou deixando o clube na sétima colocação, com 3.032 pontos. O CT do Palmeiras é bem estruturado. Bons campos, sala de musculação e vestiário espaçoso. O Verdão fez uma parceria com uma empresa de saúde e agora tem equipamentos de última geração no departamento médico. O clube não tem concentração e nem cozinha. Isso deve mudar quando o ginásio for derrubado para dar lugar a novas instalações. O Palmeiras ficou em sexto lugar, com 3.107 pontos. Agora nós vamos descobrir quais são os cinco melhores CTs do Brasil. O resultado da avaliação comprovou que uma excelente estrutura de treinamento ajuda sim a ganhar jogo. Os times que estão neste grupo vencedor conquistaram sete títulos brasileiros nos últimos dez anos. Eles também conquistaram quase metade das vagas para a Taça Libertadores no mesmo período. O quinto lugar na avaliação é do Santos, com 3.142 pontos. O clube investiu pesado nos últimos cinco anos para montar uma estrutura de treinamento de primeira linha. A concentração do CT Rei Pelé é grande e confortável, com um salão de jogos de dar inveja. A caixa de areia também faz às vezes de quadra de futebol. Mas a sala de musculação poderia ser um pouco maior e um dos campos tem problemas de nivelamento. O São Paulo confirmou sua tradição de ter uma das melhores estruturas do Brasil. Tudo funciona à perfeição dentro do CT. Concentração, restaurante, piscina. Tem até campo exclusivo para o treinamento de goleiros. Algo raro nos CTs do país. O departamento de reabilitação, o REFIS, é referência em tratamento e atrai jogadores do mundo todo. O tricolor paulista perdeu pontos porque não tem alguns equipamentos de fisiologia. Ficou em quarto lugar, com 3.447 pontos. A nossa medalha de bronze vai para o Cruzeiro, com 3.465 pontos. O clube teve a melhor pontuação na avaliação da comissão técnica e dos profissionais da área médica. A Toca da Raposa tem campos de dar inveja a qualquer estádio no Brasil. Além disso, a sala de musculação possui um sistema digital que vigia o exercício dos jogadores. A área de lazer da concentração poderia ser um pouquinho melhor. Não é à toa que Dunga escolheu o CT do Caju para preparar a seleção brasileira. Na vice-liderança, com 3.509 pontos, ficou difícil achar defeitos na estrutura do Atlético Paranaense. São oito campos oficiais, cozinha industrial que serve 15 mil refeições por mês. Auditório para 200 pessoas e uma concentração que mais parece um hotel. Toda essa estrutura sai caro. O Atlético precisa vender um jogador de destaque por ano para cobrir os gastos. A diferença para o líder ficou mesmo nos detalhes. A ausência de um equipamento de musculação e de uma sala de espera foram alguns dos itens que atrapalharam o furacão. A avaliação científica contrariou a crença de que São Paulo, Cruzeiro e Atlético Paranaense têm as melhores estruturas de treinamento do Brasil e mostrou que, definitivamente, a lógica no futebol não é exata. A cidade do Galo, centro de treinamento do Atlético Mineiro, ganhou o título de melhor estrutura do país, com 3.538 pontos. A conquista é resultado de uma política de investimento que começou há 10 anos. A área de 250 mil metros quadrados abriga o futebol profissional e as categorias de base. O clube é pioneiro no uso de tecnologia verde, como energia solar e aquecimento com gás natural. Além disso, conseguiu a melhor nota na área de instalações físicas e recursos materiais. Na parte de equipamentos de fisioterapia e fisiologia, o Atlético também conquistou a pontuação máxima. Só que toda essa estrutura ainda não foi capaz de colocar o Galo entre os times mais vencedores do Brasil. A falta de títulos não abalou o otimismo que o técnico Wanderlei Luxemburgo manifestou em março, quando o CT do Atlético Mineiro foi avaliado. Conhecendo o que eu conheço, gostaria que todos os CTs, nós temos os CTs, se tornassem o que o Atlético está se tornando e que o Brasil pudesse ter outros como esse e como outros que nós conhecemos.